beleza galera então nessa vídeo a gente vai falar aqui sobre como é você pode ganhar é até 300 a 500 likes na sua página bom isso é que eu vou ganhar bem menos vou mostrar aqui na prática mas é o seguinte você tem uma página no facebook eu já tenho você vai acessar esse site aí no link de vocês você vai clicar no link em baixo esperar três ou cinco segundos depois no canto direito superior fechar propaganda beleza vocês vão registrar para essa página aqui vocês vão inserir o facebook é o e mail do facebook de vocês ea senha do facebook de vocês bom você tem que ser o administrador ou dono ou o dono colocou você como o administrador enfim já tá aqui como eu fiz e mail e a minha senha eu vou dar um login a coisa também que já recomendo você é desativar em um ad o ad blocs que às vezes ele fica encheu no saco aí vai pedir isso daqui verificação de você é humano aí ó ela aparecer de novo isso daqui espera cinco segundos aqui em cima se eu clicar em fechar propaganda de novo reparem aqui eu já desativei já o ad bloc senão ele fica dando problema em vez de cinco segundos se espera até dez segundos ou nem carrega beleza eu dei fechei fechei aqui vai aparecer home e fan pages custom pgd como é que funciona aqui se você for o administrador da sua página aí já vai ter automaticamente as suas páginas aqui bom aparecer essa daqui e fala inclusive o total de likes que ele já tem 504 categoria pública e o id desse desse dessa página aqui tá confirmado tem 504 enfim ele tá mostrando 502 mas sem problemas 500 e vamos supor que seja 502 porque eu não sei tá dando uma coisa errada aí olha lá 500 485 em a festa semana enfim tá tá estranho vamos supor que seja 502 ou 504 mesmo então submit que notificação não tenho nada por enquanto eu dei um submit ele vai ficar carregando esse meio tempo que ele está carregando pode demorar é que ele está mandando os likes pra lá só que está acontecendo aqui não está parecendo notificação nenhuma pra mim porque eu já usei esse método aqui antes de começar a gravar o vídeo então onde vocês podem encher de like o meu não meu provavelmente deve ter encheido já é aquilo mesmo você tem que usar o e-mail e senha no seu facebook comigo não deu problema algum 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 aqui ó 65 pessoas curtiram a cinco minutos já receber 65 likes deixa eu tentar atualizar a página aqui para ver Porque, ó, reparem, ó, que ainda tá indo Isso daqui não é internet, é o processo mesmo Não recebi Notificação Vou até agora, nada Pronto, agora foi Mas, aquilo lá, vocês viram, aqui, ó 65 pessoas curtiram a sua página, então Eu recebi os likes Só que não foi tanto que eu pedi Que eu queria, pelo menos Então, vocês fazem o seguinte É a cada 15 minutos, beleza? Fiz isso, eu tenho que esperar 15 minutos Pra colocar de novo, por aqui, ó Vou colocar de novo pra fazer o login E, ó, lá, ó O próximo submit Espere 12 minutos E o tempo vai contando Vocês tentem, comentem Pra eu tentar ajudar vocês E aí E aí